Oferecimento VG Esportes Artigos e acessórios esportivos você encontra aqui O desafio faz parte do processo Final de semana bem movimentado em Vargem Grande Com o fim da Copa Cascavel Competição essa que reuniu 14 equipes de Vargem Grande E duas da cidade de Nina Rodrigues E foi justamente as duas de Nina Rodrigues que chegaram até a final Zé Mila e Barcelona mediram forças Em um jogo bastante disputado Apesar da qualidade dos dois times O reflexo dentro de campo foi outro Com empate em 0 a 0 Passados 90 minutos A decisão foi para os pênaltis Elinho abriu a série fazendo para o Barcelona Enquanto Danilo parou no goleiro Levi Daí em diante Todos fizeram E a equipe do Zé Mila perde a última cobrança Decretando o título para o Barcelona Tudo isso aí é graça de Deus Sabe o tanto de batalha que nós tivemos durante essa competição Minha equipe lutou A gente conseguiu provar para nós mesmos Que a gente era competente para poder conseguir o título E graças a Deus Deus nos abençoou E a gente hoje está levando o título para a Copa Cascavel Agora é festa Agora é só festa Muito obrigado aí Não foi dessa vez Infelizmente A gente combinou ali um jogo diferente Tentou marcar pressão Mas o time dos caras também Tem qualidade Não podemos dizer Tirar o mérito dos caras Mas infelizmente Futebol assim sempre tem Que tem um ganhador Nossa equipe está de parabéns Por ter chegado aqui no final Infelizmente não veio o título Mas todo mundo está de parabéns A organização da competição Ficou por conta da Liga Vagem Grandense de Futebol Que buscou resgatar Um dos maiores e tradicionais torneios amadores de Vagem Grande Graças a Deus Foi um sucesso a competição Infelizmente não tivemos nenhuma equipe de Vagem Grande Participando na final Deu as duas equipes de Nina Rodrigues Mas foi uma grande competição Serviu como aprendizado para a gente Que está organizando para os times daqui Tenho certeza que foi muito boa para os times de fora também E graças a Deus estamos concluindo hoje com uma grande final É campeão, é campeão, é campeão É campeão É campeão